Eu fico imaginando o abraço que o filho pródigo deu no pai, ao receber o abraço do pai. Pensando uma coisa carinhosa, gostosa, ele estava totalmente cheio de culpa, né? E ele dizia, me receba, nem que seja como empregado, eu sei, eu gastei, eu profanei e tal. E o pai, filho, ô filho, você não me conhece, você não sabe, você não sabe ainda. Filho, você saiu de casa por causa das mentiras que você, que a serpente gerou aqui dentro de você. Você foi tomando uma imagem, foi criando uma imagem do seu pai, aí você foi se afastando no coração do pai. Daqui um dia a casa do pai estava muito pequena para nós dois. Aí você quis sair, você queria ficar longe de mim, ter sua própria vida. Foi um engano, foi uma ilusão que te jogou para fora, para uma terra distante. E agora você volta, na expectativa, meu pai vai receber ou não vai receber? Ele pode até receber ou pode não receber. Sim ou não? Ele pode receber sob condições. Ou não? Tudo isso estava no coração do filho, que voltava ainda sem conhecer o pai. E o pai disse, filho, vem aqui, dá um abraço aqui do seu pai. Abraçou, beijou e mandou uma ordem. Quando chamou os empregados, vem aqui você, fulano, tal, você e tal. Que eles vieram. Eu falei assim, agora? Ele deve mandar acender uma fogueira, sei lá, um cada falso para me enforcar. Alguma coisa nesse sentido. Ele disse, traga sandálias. Sandálias. Calço, calço, calço. O filho ficou até assim, envergonhado, né? Ixi, eu fiz uma coisa, tudo que eu fiz. Olha como é que o meu pai me recebe sandálias. Ela está de bom tamanho, a sandalinha está boa. Maciinha para quem andava descalço no meio dos porcos. E o pai disse, traz uma veste nova. Aí, puxa. Roupa novinha, tudo bonitinho. Quando ele pensou, e agora? Aquela conversa, né? Não tem aquela conversa ou não tem? O filho não conhecia o pai, irmãos. O filho pródigo não conhecia o ser do pai. E aí o pai falou assim, ainda falta mais uma coisa. O meu anel. Que anel? O meu anel, o seu, de autoridade, domínio, de reino, de governo. Mas para quê? Aí ele vai colocar o anel no dedo para decretar alguma coisa. Aí ele pega o anel, vem cá filho, dá sua mão. Não, não, aí não, 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 aí não dá. Aí nem eu vou querer, né? Nem eu quero, porque aí... Será que isso é uma pegadinha? Parece uma pegadinha, porque nós não entendemos o mundo assim. Porque os nossos conceitos são todos forjados numa mente coletiva caída. Nossos conceitos é, mete a mão na cara desse safado. Esse menino é pilantra, vagabundo. Além de roubar o pai, porque pegou a riqueza do pai. O pai vivo, minha herança, minha parte. Que parte que você tem, cara? Mas não, não é pegadinha, não. Então, você retornou à posição sua. Você é filho. Vim para cá. Tem mais. Eu quero que mate um boi agora. Contrata uma banda de música. E nós queremos tomar muito vinho. Comer carne assada. E nós vamos dançar. Mas o que está acontecendo? Você está doido? Não, é porque este meu filho estava morto. E reviveu. Estava perdido. E foi achado.